Olha eu aqui em grande estilo. Olha aqui em grande estilo. Ponte de Arame sobre o rio Macaé. Wired Bridge over the Macaé River. E se você é frequentador do canal e ainda não está escrito. Eu já vou pedindo a sua inscrição e o seu like. Porque isso ajuda muito a continuar fazendo vídeos que nem este no futuro. Olá pessoal. Bem-vindos de volta. Olá pessoal. Bem-vindos de volta. Hoje estamos visitando a Ponte de Arame. Na região de Casimiro de Abreu. Hoje estamos visitando a Ponte de Arame. Na região de Casimiro de Abreu. A mesma está abaixo. É uma ponte de pedestres sobre o rio Macaé. É construída com cabos de aço, telas de arame e pranchas de madeira. Ponte de arame. É construída com cabos de arame. Ponte de arame e pranchas de madeira. Por sua construção pittorística, tornou-se um ponto turístico da região. Por sua construção pittorística, tornou-se um ponto turístico da região. O rio Macaé é um rio que nasce na região das Serras, em Nova Friburgo. É um rio cheio de corredeiras, muito usado para a prática de rafting. É um rio cheio de corredeiras, muito usado para o rafting. Antigamente era chamado de Rio dos Bagres. E é usado também para a prática de pesca. It was formerly called the Catfish River. And it is also used for fishing. E, devido a suas águas cristalinas, também é muito usado para banho de rio. Porém, cabe lembrar que por nascer em região de Serra, é propenso ao risco de enchentes relâmpagos. Porém, não se lembrar que, como é localizado em uma região de montanha, é propenso ao risco de flujos. Existem vários sinais que mostram a ocorrência de enchentes relâmpagos no passado. Existem vários sinais que mostram a ocorrência de flujos flujos no passado. Dentre esses sinais estão troncos de madeiras e pedras soltas nas margens do rio. Dentre esses sinais, há pedras e pedras soltas nas margens do rio. Provavelmente, vocês se perguntam qual o propósito original desta ponte. A ponte Afonso Jandre Sobrinho foi construída em 1979. The Afonso Jandre Sobrinho Bridge was built in 1979. O objetivo dela é permitir a passagem dessa comunidade para a rodovia do outro lado do rio. A rodovia é permitir que a comunidade passasse o alto caminho no outro lado do rio. A rodovia é a estrada Serra Mar, RJ 142. A rodovia é a estrada Serra Mar, RJ 142. A rodovia é a estrada Serra Mar, RJ 142. Fazendo parte de 15 km em ratings, over 10mada no rio para cumprir a passagem emergencia Para o próximo b Amy vítima de Explosivo do tópico, Por que se expand�� a unidade? Para essa comunidade, isso foi uma obra bem vinda na época. Vamos subir o rio e voltar lá para a ponte Vamos subir o rio e voltar lá para a ponte A ponte, por sua localização e sua construção pitoresca, tornou-se uma atração turística The bridge, due to its location in the pitoresque construction, has become a turistic attraction O fato de estar num local propício para banhos ajudou a atrair mais turistas The fact that it is a location suitable for baiting, helped to attract more turistas Observe o tronco caído no alto da imagem, mais um sinal de enchentes relâmpagos Note the falling log at the top of the image, another sign of flash floods Olha eu aqui em grande estilo Look at me here in great style Este é, realmente, um lindo lugar para se visitar, ao menos uma vez na vida This is truly a beautiful place to visit, at last also in your life E, como qualquer outro ponto turístico, há um estacionamento logo ao lado And, like any other tourist spot, there is a parking lot right next to it Ok pessoal, e vamos chegando ao final de mais um vídeo Desde já, peço a sua inscrição no canal e o seu like Muito obrigado Ok pessoal, vocês estão chegando ao final de mais um vídeo Eu convido a vocês a dar seu like e se inscrever no canal Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado